Música Os deputados aprovaram em plenário, por unanimidade, projeto de lei que altera o programa de habitação popular estadual para que mulheres vítimas de violência doméstica ganhem prioridade na obtenção de moradias. De acordo com o texto, pelo menos 4% das unidades em conjuntos habitacionais deverão ser reservadas. Para terem o direito, as mulheres precisam estar inseridas no programa de assistência à vítima de violência doméstica e a agressão deve ser comprovada por decisão judicial que tenha determinado aplicação de medida protetiva. O autor da proposição é o deputado Rodrigo Minotto, do PDT. A proposta agora aguarda a sanção do governo estadual para se tornar lei em Santa Catarina. Esse projeto tem um cunho social muito importante, além do programa, evidentemente, que atende as mulheres como um todo, mas a mulher vítima de violência, seja ela doméstica ou não, ela fica num constrangimento muito grande de poder conviver com o seu agressor dentro de uma mesma habitação. Nesse projeto de lei eu tive essa iniciativa a fim de atender essas mulheres que realmente sofrem esse tipo de violência para dar a ela a dignidade. Também foi aprovado em plenário, na tarde desta terça-feira, 11 de julho, projeto de lei que estabelece sanções para operadoras de plano de assistência ou seguro à saúde que limitem prazo, valor ou quantidade de internações para os usuários. A matéria prevê uma multa de R$ 5 mil por infração que será dobrada a cada reincidência. Após a sanção do governo do estado, o projeto se tornará lei estadual. Um contrato desta natureza com o plano de saúde, ele é um contrato unilateral, porque você não consegue discutir esse contrato, você faz um contrato de adesão. E, infelizmente, as empresas seguradoras desse tipo de contrato de saúde, de assistência à saúde, tem cláusulas abusivas. E o próprio Supremo Tribunal Federal, na súmula 302, já estabeleceu que as cláusulas abusivas elas têm que ser totalmente eliminadas.